Põe a mão na cabecinha 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 Para a subida Solta o grito da garganta Em palma da mão No compasso desta dança Bandeira, bota no chão Solta o grito da garganta Em palma da mão No compasso desta dança Bandeira, bota no chão É de solta a bota É de palma da mão É de solta a bota É de palma da mão Com o sorriso da cara Para a subida E balaio Agora vamos lá O final da garganta Solta o grito da garganta É de palma da mão No compasso desta dança Bandeira, bota no chão Solta o grito da garganta É de palma da mão No compasso desta dança Bandeira, bota no chão É de solta a bota É de palma da mão É de solta a bota É de palma da mão Com o sorriso da cara E bola a subida E bola 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 A turma de palma É de palma É de palma É de palma É de palma Para a hora Para a hora Para a hora Para a hora De dançar Pua, pua Faulas, falas Se embalando E se parar Dá um passo Vá pra frente E peixinho Vem atrás Quem quiser Mançar com a gente Pode vir um Que ele mais E lá, e lá, e vocês O, o, o Lari Lari O, o, o Lari 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 E agora O, o, o A turma de palma A testada Sem balão E lá, e lá, e Bora O, o, o Lari Lari O, o Lari 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 O, o, o A turma de palma A testada Sem balão Música A pinta ao comboio, que coisa tão liga A pinta ao comboio, que coisa tão liga A pinta ao comboio, que coisa tão liga Agora, a pinta ao comboio, lá vai a pitada A pinta ao comboio, à reira do mar À reira do mar, me és uma beiriga A pinta ao comboio, você é fruta liga A pinta ao comboio, que coisa tão liga E a pinta ao comboio, vai ficar o porto E a pinta ao comboio, você é fruta liga A pinta ao comboio, vá ficar o porto liga A pinta ao comboio, lá vai a pitada A pinta ao comboio, à reira do mar À reira do mar, me és uma beiriga Aqui está o comboio, no centro da linha Viva Malho! Aqui está o comboio, lá vai a quitar Aqui está o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha Aqui está o comboio, no centro da linha Beijinho, Chidália! Aqui está o comboio, lá vai a quitar Aqui está o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha Aqui está o comboio, no centro da linha